Rolêzinho na pista, ela saiu com cheiro Nome de sacaneiro, chamou de queijo Não cometo mais, eu tô falhando Agora meu bem teimado Tô fazendo esse novo legado Ao tempo eu me sentia pra baixo Esse tempo já passou do caio Saí da depressão, vai dar tempo Mas milhão e hoje em dia, isso ficou de lado Uma graça que eu já fiz só Eu sei que tava tão longe Me chamaram de lixo no saco Foi aquele famoso ditado Quem anda com um porco, faga louco, come, yeah Nego, cê sabe o meu nome, yeah É uma gangue, é o que diz que é a gaga minha Um ano, um momento Mas eu nunca tinha, sabia que um dia mudava Minha vida na mansão Quantos que querem ter essa vida, eu Paga parcelado, cê vai ver como é que fica, eu Dinheiro rendendo no meu bolso, só triplica, eu Nem soltei um som, mas só na guia Cê esqueceu, eu Pontei pra fuder, várias ideias pra crescer Enquanto eu durmo, tudo rende Meu milhão cresce sem ouvir Eu plantei pra hoje correr E hoje tudo eu posso ter Bota na vista, tudo à vista Não vai ver, não vai ficar Nome disso é cana, eu chamo de cash Eu multiplico, que nós investe Só bota fé que você consegue E quem fala não vai procurar, não é não sei E isso aconteceu comigo, bem Várias coisas ruins, já passou Várias noites friadas que eu chorei E quando essas metas eu me superei Sempre plantado com todo meu pão Esse é o DJ PH da Ilha